Olá trailerandos, tudo bom com vocês? Olá, tudo bem? Estamos aqui aproveitando um solzinho no nosso quintal e vamos contar pra vocês hoje 5 mimos que vocês podem providenciar pro trailer de vocês que são muito baratinhos, porém muito úteis 5 coisas baratas e muito úteis pra você ter no seu trailer vem com a gente! Então pessoal, a primeira dica que nós vamos dar pra vocês é o seguinte nós compramos numa lojinha chamada Daiso ou Daiso é uma loja de coisas japonesas super baratinhas e lá nós encontramos estas barrinhas essas barrinhas elas são super fáceis de pôr e tirar você dá uma giradinha, ó, pronto e elas seguram as coisas que ficam aqui na geladeira no movimento do trailer quando ele está sendo movimentado é claro que quando a gente está parado não precisa mas geralmente quando o trailer está em movimento a gente chega no outro camping o que acontece? a gente abre a porta e as coisas caem em cima da gente outro lugar pra usar essas barrinhas muito importante é neste armário este armário é grande e a gente costuma colocar caixas aqui pra organizar as coisas com o movimento do trailer o que acontece? as caixas voam abre o armário já encontramos várias vezes as coisas todas espalhadas pelo chão do trailer e essas barrinhas servem também pra que a caixa não se desloque aqui pra fora então isso daqui é uma coisinha super baratinha que você consegue comprar e é super útil então gente uma outra coisa que é muito barata e muito útil são panos 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 e mais panos são coisas que não faltam no trailer a gente compra isso na rua em sacaria até no supermercado você acha que lá no supermercado você vai pagar um pouco mais caro mas a gente usa muito então assim derrubou alguma coisa tu tem que ter um pano na mão molhou tá chovendo lá fora vai entrar pega pano e a gente usa sem dó porque esses panos são baratinhos eles tem milho motilidades e a gente acaba usando muito na cozinha no chão emergência no banheiro enfim tudo que é lugar até pra segurar a louça né pra não bater os panos novos a gente põe pra segurar a gente vai fazer um outro vídeo depois vocês vão ver com dicas de viagem e tal mais pra frente e uma delas é essa a gente embrulha os copos e os pratos nesses panos então tudo que é lugar tem pano aqui e aí é uma outra dica legal aliás vou contar uma coisa do tempo que a gente tinha veleiro a gente costumava ter muito pano no veleiro e o nome do pano que a gente tinha no veleiro era carapecu era um pano que servia pra cara pro pé e pra outras coisas então ficou carapecu nós temos vários carapecus aqui no nosso trailer tenha você também um outro equipamento baratinho e que vale muito a pena você ter é esse sistema de monitoramento de pressão dos pneus isso aqui você vai comprar na China você pode comprar no mercado livre vai pagar um pouco mais caro mas não é assim nenhum absurdo ou comprar direto da China esperar um pouquinho um, dois meses chega pra você e é um sistema muito legal vou mostrar aqui ele vem com os sensores um pra cada pneu e eles são marcados né traseiro esquerdo traseiro direito dianteiro esquerdo dianteiro direito e muito simples basta você atarrachar o sensor é o próprio bico você tira o biquinho do pneu atarracha esse no local correto de acordo com a indicação que tem aqui né traseiro dianteiro esquerdo direito e esse monitor vai ali na no 12 volts esquerdo do carro e ele mostra pra você a pressão e a temperatura de cada pneu isso é muito legal a gente usa sempre ele funciona legal porque a gente acaba vendo se o pneu tá mais quente tá mais frio se ele tá com a pressão legal se ele tá murchando é uma coisa que dá uma segurança bem legal pras suas viagens então é é muito simples o uso é baratinho e dá uma segurança muito legal principalmente a gente que tem rodado duplo são quatro pneus no trailer você se por acaso um deles murcha ou fura você vai demorar muito pra perceber né você vai na hora que só uma manobra na hora que ele começar a bambiar enfim porque ele tem mais apoio do que o rodado duplo que você sentiria um pouco mais rápido então assim é bem útil bem legal ou até pra usar no carro originalmente ele foi feito pra usar no carro mas o alcance dele ele é sem fio o alcance dele é legal entre o carro e o trailer ele funciona perfeitamente a gente tem até um vídeo falando sobre isso aí dá uma procurada aí existe um outro modelo toma cuidado na hora de comprar que o sensor ele não fica no bico ele é um sensor nessa tampinha do bico ele fica no bico internamente ao pneu você precisa tirar o pneu levar no borracheiro instalar ele por dentro no bico e assim é uma coisa que é bem complicada porque eles tem aquelas máquinas que eles colocam o pneu pra tirar ele da roda automáticas e aquilo pode acabar acertando no sensor e quebrando estragando então assim eu não aconselho a usar esse aqui esse aqui funciona perfeitamente aquele lá é uma trapizonga meio complicada esse é um equipamento barato que você tem que ter a nossa próxima dica é um outro artefato barato aliás mais do que barato é de graça é um applet que a gente usa no celular bom o que é um applet o applet é como se fosse um programinha que faz coisas específicas no nosso caso ele mostra pra gente os campings os lugares onde ficam as facilidades que os campings tem e alguns até tem contato com o Google que dá a rota para os campings então nós aqui gostamos de usar particularmente dois a gente usa bastante o iOverlander que tem inclusive do mundo inteiro dicas né e do Brasil também claro e o outro que a gente gosta muito de usar é o Viva Sobre Rodas que é mais restrito ao nosso país aqui mas tem dicas maravilhosas então outra coisa interessante que a gente pode encontrar nesses applets são lugares para fazer manutenção mecânico essas coisas e outra coisa interessante são lugares wild para pernoite e postos de gasolina também que aceitam o pernoite de trailers ou de motorhomes e os serviços que eles oferecem se tem banho se tem chuveiro se tem restaurante tudo isso é colocado lá e muito interessante também é que as pessoas que usam esse serviço podem inserir informações fazer comentários quando foi a última visita que eles encontraram lá então é um applet colaborativo tanto um como o outro que nós utilizamos aqui né então este é mais um recurso baratinho então pessoal outro item que é barato relativamente barato aí vai depender da sua avaliação mas eu acho barato pelo custo-benefício é o calibrador de pneu o item é fundamental para manter o pneu tanto do carro quanto do trailer na pressão certa indicado pelo fabricante você pode calibrar em casa a gente tem um compressor depois eu vou falar um outro vídeo sobre dicas de manutenção o compressor legal da gente ter mas esse aqui é bem prático você não depende de parar no posto e ter que ir antes com o carro ou de ter que parar o trailer que é um trambolho para enfiar um posto só para calibrar o pneu e você consegue deixar ele certinho e seguro então fica a dica aí o nosso quinto item é o calibrador de pneu no caso esse é o digital da WONDER eu vou deixar as dicas aí estou deixando né mais ou menos o valor deles para você dar uma olhada aí recomendo é isso aí gente esperamos que vocês tenham gostado das nossas 5 dicas se vocês gostaram deixe o seu joinha e comentem também se vocês tem alguma outra dica legal alguma coisa baratinha que vocês compraram para o seu trailer e que é super útil deixa aí no comentário onde é que acha o que você tem aí de bom e o que você achou das nossas dicas aí e se você não é inscrito no nosso canal ainda se inscreve aí no canal ativa o sininho para receber as notificações e compartilha com seus amigos bota no seu grupo de zap zap manda para a vó para a tia aquele povo que está precisando ficar em casa e para todo mundo que você conhece que tem trailer é isso aí e a gente se vê trailerando por aí tchau tchau